Música Não, pode ir, pode ir Não pode ir, pode ir Não, não, pode ir Não, vá, pode ir, pode ir Não, então beleza Não, vá, vá, pode ir Não, sério, pode ir Não, pô, faz questão, vá, pode ir Sério? Sério, sério, pode ir, fica à vontade Valeu, obrigado Nada Música De pé a um, dois Dez flexões 20 Horário de expediente sentado, guerreiro Bora, zero Zero Zerou, que o Dionísio está lesando Bora Zero Zero aí em cima, de novo Zero Dez anos de curso e os senhores não aprenderam Recruta não anda, é correndo, guerreiro Bom Quem faz pergunta na hora errada Recruta, recruta Quem só se mete em laranjada Recruta, recruta Não é difícil de descobrir Quem fez isso daqui Recruta, recruta O sargento do Azevedo é chato demais Eu não acho não Eu acho até legal Ah, pois só tu que gosta dele, babãozinho Porque todo mundo aqui acha ele chato, né? Homem, eu tô até triste, homem Porque ele vai se sentar por alguns dias Por causa de um curso E vai vir outro sargento aí e cobrir ele É até bom isso, homem Só assim a gente tem paz É, mas vai ficar mais light, vai ficar só de leve Aí vai vir um sargento do cabelo Pes agora, então Pes agora, então Pes agora, então Pes agora, então Guerreiro, acho que tu tá enganado, viu? Enganado por que subir? Esse sargento Feliciano vai assumir o pilotão de vocês Ele tava paisana? Roupa civil? Tava Normal Roupa normal? Então ele é super educado Gente finíssima O problema é que quando ele veste o camuflado Ele fica pior que o Azevedo O Azevedo vai virar criança perto dele E outra coisa Eu vou estar longe Eu vou estar em curso também Boa sorte pra vocês aí Esse é guia, esse é guia Não tem como Não tem como Acaba ser pior O cara é legal Pode confiar em mim Não é isso aí que o senhor tá dizendo não Pode confiar É legal demais Também acho Acho que ele quer entrar na mente da gente Senhores Durante essa semana Eu estarei no curso E o sargento Feliciano Vai me substituir Olha ele vindo aí Feliciano O nome dele foi escolhido a dedo O cara tá sempre feliz Olha o rosto dele A felicidade em pessoa Ele vai estar com os senhores Durante essa semana Fala a paz sargento Que se não voltar mais É um favor que nos faz Ah, então quer dizer que o senhor é o alterador Já tô sabendo Já que a Azevedo já me passou tudo E o resto aí é quem? Sargento, esse aqui é o Dionísio Ah, você é o bisonho, né? Eu já sei aqui a cara de cada um já E pra gente começar bem Posso um de flexão aí Um, dois, vai Três, quatro, senhor Eu não ouvi não, viu Três, quatro, senhor Bora Conversando do zero Zero em cima Um embaixo Quarenta e nove Cinquenta É o que, saudade? Eu não tô nem cansado ainda Se eu não cansei mais Eu tô cansado Outra coisa Já sei o que você vai fazer Vai mandar me prender Igual os outros Eu? Manda prender o senhor? Se tem uma coisa que não vai acontecer aqui E aí eu lhe prender Aqui você vai pedir pra ser preso E ainda não vai Pronto, sargento Esses eram os últimos tijolos, né? Pronto? Eu quero que volte tudo pra onde tava Por quê? Porque eu quero Boa, sargento tá botando pra lascar na gente Andando? Ah, já sei Correndo, né? Tá bom Rolando, soldado Rolando Rolando Bora Bora, guerreiro Rolando Coberto e abrigado Bora, bora Rola Bora, soldado Bora, rolando Rolando, vai Bora, sua velha Bora, soldado É rolando, Ninho O senhor tá indo pra onde? O senhor tá indo pra ali, ó O senhor tá indo pra onde? Bisonho Atenção, recrutas Agora pra finalizar a semana Vamos dar dez voltas aqui, ó Correndo ao redor do campo E aí vocês estão liberados Dez voltas? Ao redor do campo Eu não aguento mais uma Pense pelo lado bom Pior seria se fosse pra dar dez voltas ao redor dele Tá achando que é quem, hein, recruta? Vou melhorar pro seu lado agora, viu? Vai dar todo mundo as dez voltas Mas você vai dar de um jeito diferente Espero que os senhores tenham gostado da semana, viu? E aí, Feliciano Foi tudo tranquilo? Ela era tranquila demais, viu? Foi tranquilo É, o pessoal aí é gente boa, viu? É, não tem stress não, pô Serviço de boa Vai pra casa, né? E eu assumi o meu, né? Quase como uma vez voltando aqui, bicho De pé a um dois, senhores Sargento! 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 Peraí, peraí Dez seleções Bora, só dez Zero Um Dois Nove Dez Dez De pé a um dois Os senhores Os senhores estão muito animados, né? Correndo! Nós somos a pátria Guardar E é soltador Por ela Amador As cores De nossa Os senhores estão muito animados, né? Os senhores estão muito animados, né?